Para mim vai ser o concretizar de um sonho, desde criança, como é óbvio, mas eu estou aqui sempre com o intuito de ajudar e lutar e depois cabe ao míster decidir quem será que vai jogar ou não. Nós entramos em campo sempre para querer ganhar e vamos continuar assim. O ambiente é sempre incrível aqui, isto é como uma família e é assim que vai continuar. Como é óbvio, a posição de guarda-reza é sempre difícil porque só um é que pode jogar e é o Diogo que joga, tanto eu como o Rui aceitamos e compreendemos e estamos aqui para o apoiar porque ele também precisa, mas não deixámos de trabalhar porque também não sabemos quando é que poderíamos vir a ser a opção e é nisso que nos tocamos. Ele falou comigo e disse-me que seria eu que ia jogar agora quinta-feira e como é óbvio, fiquei feliz e vai ser um sonho para mim, vai ser uma noite inesquecível que eu vou guardar para toda a vida. O Totia é muito bom jogador, por isso é que está a jogar na Premier League e quem vê os jogos percebe isso. E eu acho, na minha opinião, que o Totia pode acrescentar muito e espero que o faça porque, além de bom jogador, também é um bom rapaz.